Bom dia, boa tarde, rapaziada. E aí, tudo bem com vocês, rapaziada? Já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal, né, rapaziada? Pra gente tá divulgando aí, comentando, curtindo, porque o YouTube tá vendo, rapaziada, que o meu vídeo é algo construtivo, rapaziada, tá ajudando vocês, entendeu? Desculpa, rapaziada. Tô meio rouco, entendeu? Então, o vídeo vai tá podendo continuar no YouTube, rapaziada, aparecendo o que vocês estão vendo aí, pra fazer o manejo. Hoje falaremos do manejo de... Tizil, rapaziada, isso mesmo, Tizil com muda de bico, rapaziada. É um vídeo pequeno, curto, a respeito da muda de bico do Tizil. Então, rapaziada, vamos pro vídeo. Rapaziada, se o Tizil tá com muda de bico, tá jogando as comidas fora, mistura fora, galota da suja, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar um, dois cravinho da Índia, aqueles cravos da Índia que a gente bota no docinho, no beijinho, cajuzinho, né? Aquele cravinho da Índia lá gostoso. Faz doce de abóbora, né? Então, a gente pega um ou dois cravinho no máximo, 200 ml de água, rapaziada. Bota pra ferver, faz um chazinho, e espera esfriar, né, rapaziada? E dá para o passarinho, depois de frio, dá para utilizar um bebedouro. Tá aí, tá bebendo, rapaziada. Bebedouro de 50 ml. Então, rapaziada, o cravo da Índia, ele é muito bom, tem muita vitamina, entendeu? Ajuda a ave. Ele serve como anti-inflamatório, entendeu, rapaziada? E também serve como enxagote bucal para a ave. Então, ele vai limpar a bactéria da ave, o bico da ave, entendeu? Vai parar com as dores que a ave tá sentindo, rapaziada. E também abre o apetite sexual. Como assim apetite sexual? Ele age como um viagrinha. É isso aí. Ele age como um viagrinha para a sua ave, quer dizer, apronta, né, rapaziada? Então, ele ajuda a foguear, esquentar a ave. Então, rapaziada, é isso aí. Muda de bico, chá de cravo da Índia. Chá de cravo da Índia para pássaros com muda de bico, rapaziada. Muito bom. Modo de usar, dá a eles durante três dias, ó. Fornece três dias o chá. Aí, deixa três dias sem dar o chá de molho. Deixa três dias descansando, sem o chá. Água normal. Depois, volta a fornecer mais três dias, rapaziada. E pronto. Entendeu, rapaziada? Ajuda muito a sua ave a parar de sentir dor. Ajuda ela a ter essa muda de bico. Então, rapaziada, volta a comer melhor, se alimentar melhor. Entendeu? A foguear. E é isso aí, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi um videozinho curto, pequeno. Só para estar ensinando vocês aí a respeitar a muda de bico, o que fazer. Paratisio, colheiro, canário, entendeu? É isso, rapaziada. Forte abraço para vocês aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu. Fui que é nóis.